Olá pessoas! Vim trazer esse caderno bafônico de unicórnio pra vocês arrasarem! Se você gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho pra ativar as notificações e ficar por dentro de tudo que eu faço por aqui. Quer aprender? Bora lá que eu vou te ensinar! Retiro o arame, cubro a capa de trás do caderno com papel contácte, faço os furos com o ferro de solda, coloco fita dupla face atrás do tricoline para cobrir a capa do caderno, corto o canto do tecido, colo e refaço os furos. Colo a manta de trás e as partes do unicórnio. Colo a corrente de trás em volta do unicórnio. Corto a corrente de trás e começo de novo. Vou passando cola e colando as pérolas aleatoriamente. Encho toda a capa do caderno com pérolas de número 6. E aí A CIDADE NO BRASIL Colo as florzinhas abaixo do chifre e colo também três estrelinhas de unha no bumbum do unicórnio. Faço cola e colo as folhinhas. Fiz o olho com caneta permanente preta. A parte de trás da capa, colo um pedaço de papel contacto para dar acabamento. Coloco o arame novamente no lugar. Vou ensinar a fazer essa florzinha de fita. Vou utilizar essa fita maior para vocês entenderem melhor. Mas aqui eu utilizei a fita de número 1. Pegue a fita, dê mais ou menos um espaço de 15 centímetros e dobre fazendo essa pontinha de triângulo. Agora, esse lado eu vou passar por cima dessa pontinha do triângulo e vou segurar bem. Vai ficar assim. Agora, essa ponta eu vou jogar por cima. E vou segurando para não desmanchar. Essa ponta eu jogo por cima. E agora, eu vou só dobrando um por cima do outro até acabar a fita. Vou dobrar essa última ponta e segurar com o dedo. Vou virar, vou pegar a ponta da fita que ficou, colocar entre os meus dois dedos. E vou segurar. Agora, essa ponta que sobrou, eu vou começar a puxar. Puxo e vou folgando os dedos. A fita vai se enrolando e vai formando a flor. Vai ficar assim. E aqui atrás é só dar um pingo de cola para segurar. Ficou pronto. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau.